Fala meus queridos, fala minhas queridas aqui do canal Leandro Marques tudo bem com vocês? espero que sim pessoal, primeiro, muito obrigado você que assiste meus vídeos, que curte meus vídeos muito obrigado mesmo você que se inscreveu agora por último você que se inscreveu o primeiro quero agradecer todo do primeiro inscrito até o último agora passamos de 20 mil 20 mil e 100 já né e vamos caminhar aí para 25, 30 mil então se você não é inscrito no canal se inscreva no canal aperte aí o sininho para você receber quando a gente publicar novos vídeos, você assistir que ajuda bastante você assistir os vídeos, tá bom? então muito obrigado, se inscreva no canal curte, comenta, compartilha se tiver alguma dúvida aí, deixa uma perguntinha aí para a gente nos comentários, tá bom? então é isso aí hoje eu vou fazer vou fazer aqui dois vasos ao mesmo tempo para tirar umas dúvidas aí do pessoal eu recebo umas perguntas assim Leandro, eu consigo fazer dois, três vasos com o mesmo gabarito? o que é que eu preciso fazer? com o mesmo gabarito? digo, no mesmo momento ali você está trabalhando em dois, três vasos usando a mesma peça sim, você consegue tranquilo o mesmo modelo, tá? olha lá, o outro o outro o outro molde já está lá então eu vou explicar aqui para você com a mesma bailarina aqui, ó com o mesmo braço giratório você parafusou o seu o seu gabarito aqui você vem aqui, você faz esse molde você fez ele retira daqui e leva para lá sem disparar para usar nada o que ele molde lá vai ficar igualzinho esse aqui você vai usar a mesma bailarina ou o mesmo braço giratório vamos falar assim, né? eu chamo de braço giratório mas tem uns que chamam de de bailarina tá bom só que você vai precisar ter um eixo desse aqui em cada bancada o eixo você vai precisar ter um diferente você vai precisar ter um nessa um na outra se você tiver dez mesas dez dez lugares para fazer vasos você vai ter que ter dez desse você quer fazer os dez os dez vasos do mesmo modelo aí você só precisa de um conjunto desse aqui, ó colocou aqui quando você der uma passar aqui a primeira demão de massa igual eu vou mostrar para você aí você só vai retirar daqui sem disparar para usar nada vai lá levar no outro vai fazer o mesmo processo vai para o outro vai para o outro, entendeu? agora se você quer fazer dez vasos cinco modelos de um cinco modelos de outro não, aí você vai ter que ter dois braços desse dois braços giratórios desse ou duas bailarinas porque aí você vai um, você vai montar esse conjunto aqui vai fazer cinco vai trabalhar com cinco e aí precisa de um outro e vai fazer o outro cinco para lá porque se você disparar for usar esse aqui colocar outro outro modelo de de vaso e for fazer depois você não acerta mais na hora de colocar aqui tchau aí perdeu o serviço então você quer fazer dez vasos do mesmo dia cinco de um cinco do outro dois você quer fazer três de um quatro do outro três do outro você tem que ter três entendeu? então é isso aí e aí a gente vai fazer aqui agora para você lembrando que tudo isso aí eu explico lá no curso direitinho, viu? lá no curso está tudo mastigadinho para você lá tudo no esquema aí onde que você encontra o curso? meu curso você vai adquirir ele através dos links que está na descrição desse vídeo que está no primeiro comentário fixado desse e de todos os outros vídeos é só entrar lá no link você vai ser direcionado lá tá bom? então beleza então a gente vai começar trabalhar eu já fiz os moldes beleza vou vir aqui pegar um alicate os moldes já estão prontos você vai desparafusar somente o molde que faz o gabarito perdão você vai desparafusar somente o gabarito que faz os moldes ficou um pouquinho de terra ficou ruim para sair mas eu vou embaixo tá deixa eu colocar os parafusos aqui ó quando você desparafusa o gabarito que faz o molde de terra você retira ele aí vai ficar só esse deixa eu passar aqui de novo tá bom? não ele é assim por que que ele tem esse espacinho aqui ó ficou escuro por que que ele tem esse espaço aqui ó porque eu quis fazer ele mais largo tá aqui ele vai ser com 30 centímetros de boca se ele tivesse encostado aqui ó se ele tivesse encostado aqui ele ia ser com 30 centímetros de boca aí eu eu afastei ele pra cá agora ele vai ser com 40 se eu passar ele pra cá ele vai ser com 50 pra cá 60 70 80 então a largura você é que vai definir aí tá então ó coloquei aqui aqui eu posso trabalhar eu vou levar lá no outro só pra você ter uma ideia ó você vai trabalhar aqui e ali tá bom? isso aí eu vou te mostrar agora que a gente vai fazer dois vasinhos aqui ó esses vasos aqui esses dois vasos na verdade vai ser quatro vasos esses daqui vai pra um pra dois inscritos aqui do meu canal eles são aqui de São Domingos do Araguaia mesmo são funcionários do correio um é o Nilmach e o outro é o João são funcionários aqui do correio de São Domingos já me compraram três, quatro vezes vasos e agora me encomendaram quatro são quatro são quatro vasos o mesmo modelo dois pra um dois pra outro então João, Nilmach muito obrigado aí viu pela parceria tá aqui nós vamos começar a fazer seus vasos beleza? então meter bronca agora então pessoal o que nós vamos fazer é isso aqui tá? eu coloquei ali o celular pra gravar pra poder pegar os dois vocês verem eu trabalhando ao mesmo tempo tomar uma água aqui vamos começar né? eu já tenho o meu minha nata e a gente selar ele né? ok eu sempre eu espero aqui uns cinco minutos pra massa dar uma pra água dar uma puxada a nata na verdade né? bom pessoal tá no jeito né? vamos lá minha maceira tá aqui do lado já funcionei no meio aqui pra ficar mais fácil dar uma mexida na massa né? nossa massa todo mundo já sabe aí como que é feita então vamos lá feita a primeira parte vamos colocar aqui nosso primeiro arame né? pessoal quero só mostrar uma coisinha pra vocês aqui o seguinte enquanto tá aqui ó eu vou lá fazer o outro pra mim fazer esse mesmo processo lá pra você ter uma ideia assim como que é tá? depois eu volto aqui pra terminar esse ó eu fiz aqui beleza eu posso tirar levar lá pro outro ó e aqui a gente vai fazer o mesmo processo eu não vou colocar o celular que eu quero que você veja eu quero que você veja como que é trabalhar sem estar levando o celular porque as vezes a gente leva o pessoal o pessoal pensa não é o mesmo mas não é ok ok solve eee e a e e o e e e e E aí E aí E aí E aí O bom disso, que agora eu vou pra lá, é que enquanto eu estiver lá, fica aí 5 minutos, ele fica puxando, secando a massa, não vou correr risco dele desmoronar, entenderam? Então agora eu vou pra lá, só que daqui pra frente eu vou fazer o vídeo acelerado, mas dá pra você acompanhar, aí quando eu vou fazer o acabamento final, aí eu venho pra cá de novo, tá bom? Então vamos lá. E aí 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 Bom, turma, tá feito, tá? E aí 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 pergunta, Leandro, por que o meu acabamento fica lisinho e tal? Bom, uma dica. Sempre que você for começar, iniciar o acabamento, você dá uma lavada no seu gabarito. Pega aí um borrifador, um pulverizador, dá uma lavada. Você já tirou aquelas pedrinhas que possam ficar aqui no gabarito. Outra coisa, pega uma peneirinha, peneira bem o seu cimento para fazer uma calda limpa, sem ter bolotinha. E uma consistência boa. E aí é só fazer isso aqui, ó. Ó, vamos despejar. É só cimento e água, né? Aqui lá no curso eu explico tudo certinho, como você vai fazer. Eu só estou dando uma pincelada, ó. Colocou a primeira vez. Com o auxílio de uma colher, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Você vai pegar essa massa que desce, essa nata que desce, e vai estar colocando ela nos detalhes. Só isso, ó. Ó. Sem segredo não, tá? Então, vou colocar o barco aqui. Então, vaiElua, eu quero que fique Подイida Vai, Ré, Vai, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.